Em nome de Allah, Clemente, Misericordioso e a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e sobre todos os seus companheiros e seguidores. Queridos irmãos, nós devemos sempre ligar o presente ao passado. Quando o indivíduo olha para a situação do mundo, olha para a situação, observa a situação da nação muçulmana no mundo atualmente, pode ser que a tristeza, a depressão o atinja. Mas o muçulmano deve ser otimista e deve ligar o presente ao passado. Saber da história dos antepassados, daqueles que foram os primeiros muçulmanos para que ele se espelhe nesses primeiros muçulmanos e nesses que são os exemplos para a nossa vida. Assim, você vai poder ter sucesso na vida e dar o sucesso à sua comunidade e à nação muçulmana a qual você pertence. Dizemos isso porque devemos lembrar da vida do profeta Muhammad e da vida dos companheiros dele. Os companheiros do profeta é crença do muçulmano que todos os companheiros, todos os sahaba, radiyallahu anhum, são de confiança e são exemplos para a vida do muçulmano. De onde vem essa crença? Essa crença vem do Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala elogiou aos companheiros do profeta sallallahu alayhi wa sallam, a todos eles, sem exceção alguma, no Alcorão sagrado. O indivíduo que desconfia de um dos companheiros do profeta sallallahu alayhi wa sallam, desconfia da palavra de Deus no Alcorão. E muitos são os versículos. Citamos anteriormente algumas das virtudes de Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhum, algumas das virtudes de Umar, radiyallahu anhum, algumas das virtudes de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhum. Hoje queremos citar algo sobre Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhum, wa karramallahu wajha. Esses quatro companheiros do profeta sallallahu alayhi wa sallam, são os chamados al-khalafai al-rashidin, al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Certa vez, dava um conselho aos seus companheiros pouco antes da sua morte, e todos começaram a chorar e se comoveram. Um dos seus companheiros perguntou, Ya Rasulallah, parece que é um conselho de despedida. Por isso, nos recomende algo a mais. Então o profeta sallallahu alayhi wa sallam disse, Quem de vós viver depois de mim, verá muita discórdia, haverá desvios, haverá muitas opiniões diferentes. Portanto, devem seguir a minha sunnah, a minha tradição. Fa'alaykum bi sunnati. E devem seguir a sunnah dos meus sucessores guiados. Citou a sunnah dele, a sunnah dos sucessores dele, uniu a sunnah deles, a sunnah dele, sallallahu alayhi wa sallam. Portanto, aquilo que eles decretavam e opinavam, era uma opinião guiada por Deus, e de acordo com aquilo que o profeta de Deus, sallallahu alayhi wa sallam, queria. Isso que é o significado, alaykum bi sunnati, wa sunnati al-kulafaa al-rashidina al-mahdiyina min ba'di. Se apeguem a esta tradição com os dentes. E cuidado com as inovações e os desvios. Assim o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos aconselhou a nos apegar ao caminho desses quatro, que são os sucessores dele, em ordem de virtude, e todos eles o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, elogiou. E hoje citamos algo dos elogios a Ali, r.a. Ali, r.a. era exemplo de crença e de valentia. É conhecido que Ali foi o primeiro dos jovens a se tornar muçulmano. Se tornou muçulmano aos dez anos de idade. O primeiro a aceitar o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, e era primo dele. O exemplo de valentia dele, um dos exemplos e o maior que é citado, quando o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, emigrou para Al-Madina. Se dirigiu até Al-Madina na companhia de Abu Bakr. E Ali, r.a. permaneceu no lugar dele, dormindo na cama dele, enquanto os perseguidores de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, cercavam a casa para matá-lo. Quem faz isso? Dorme no lugar de uma pessoa que está sendo procurada para a morte. Sabendo eles que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, está ali, irão matá-lo. Quem está ali, no lugar de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, escondido, se fazendo passar por Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, para que o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, possa sair em paz. Ali, r.a. Esse é um exemplo de valentia dele, desde a sua juventude. Depois, Ali, r.a. por falar em morte, quando já era califa, e era o líder da nação, e o presidente, e o sucessor do profeta, sallallahu alayhi wa sallam, no governo, quando estava doente, certa vez, um dos seus amigos veio até ele e disse, temo que o senhor morra agora, eu temo que você morra agora. Ele disse, não se preocupe, porque não vou morrer agora, porque, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, me informou, que eu morrerei, com esta minha barba cheia de sangue, ou seja, eu serei morto, me será decepada a cabeça com a espada. E assim ocorreu, quando Ali, r.a. entrava na mesquita, para rezar al-fajr, rezar a oração da alvorada, viu um homem, que se chamava Abdullah, ibn Abi Muljam, deitado de bruxos, deitava assim, para esconder a espada, debaixo dele. Ali, r.a. logo percebeu, e disse para ele, Ya Hatha, você aí, levanta-te, porque, deitar dessa forma, é a forma, dos habitantes do inferno. Esta forma de dormir, de deitar, é a forma, daqueles que estão no inferno, deitarem, que eles serão jogados, ao chão, sobre as suas faces. E logo, ele percebeu, e foi morto ali, naquela ocasião. Mais um episódio, o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, deu a ele, a bandeira, para a conquista de Khaybar. Khaybar, fica cerca de 300 quilômetros, próximo de Medina, em direção a Síria, até Buk, a Jordânia. O profeta, sallallahu alayhi wa sallam, quando foi conquistar Khaybar, de noite, ele disse, amanhã, eu darei a bandeira, ou seja, eu darei a liderança, para um homem, que ama a Deus, e ao seu mensageiro. E Deus, e o seu mensageiro, amam a ele. Deus abrirá, e conquistará, a cidade, pelas suas mãos. Todos ficaram, desejando ser, ele, aquela pessoa. Abubakr, Omar, Rahman, todos, aqueles que foram, também, informados, de que já estão no paraíso, eu serei este. O profeta informou, Deus gosta dele, eu gosto dele, eu quero ser esse. Aí, quando amanheceu, esta bandeira, e liderança, foi dada, a Ali, r.a. Então, o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, informou, que Ali, é um homem, que ama a Deus, e ao seu mensageiro, e Deus, e o seu mensageiro, sallallahu alayhi wa sallam, amam a ele. Um episódio, resumido, também, o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, teve uma viagem, uma expedição, a Tabuk, e quando viajou, com os seus companheiros, e com o seu exército, ele deixou, Ali, r.a. na cidade, cuidando da cidade, em Medina. Então, os hipócritas, e aqueles, que querem, introduzir, entre os muçulmanos, e entre as pessoas, de bom coração, o rancor, e a hipocrisia, disseram para Ali, viu Ali, como você é pesado, para o profeta, te deixou aqui, e levou com ele, quem gosta dele, e quem ele gosta deles. Ali, r.a. ainda alcançou o profeta, e foi correndo até ele. Aí, o profeta, sallallahu alaihi, disse para ele, e a Alei, volta, você não gostaria, de ser para mim, como Arão, Harun, a.sallallahu alaihi, foi para Moisés, ou seja, Moisés, quando foi, para ter a revelação, deixou o irmão dele, o profeta Harun, no lugar dele, mas só que, não há profeta, depois de mim. Você, para mim, é como Harun, para Moussa, a.sallallahu alaihi, porém, você não é profeta, não há profeta, depois de mim. E assim, o profeta, sallallahu alaihi, elogiou a todos os companheiros dele, e os principais, são esses quatro, depois, do profeta, e dos profetas, que a paz de Deus, esteja com todos eles, o melhor homem, que já pisou a face da terra, Abu Bakr, depois Omar, depois Osman, depois Ali, radhiallahu ta'ala, anhum, ajma'in. Assim, devemos sempre ouvir, e ler sobre esses homens, e saber, que é parte da crença, respeitá-los, e saber, que não havia discórdia, nenhuma entre eles, todos eles, eram retos, corretos, e um, aconselhava o outro, e um pedia o conselho do outro. radhiallahu ta'ala, anhum ajma'in, quando a gente, ouve sobre eles, ou, lê sobre eles, devamos pedir a Deus, profundamente, e com todo, toda a sinceridade, que sejamos, dos seguidores, desses homens, que sejamos, dos seguidores, destes, que foram citados, pelo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, como guiados, pedimos a Allah, subhanahu wa ta'ala, que sejamos, guiados, por eles, e com eles, e que sejamos, no dia do juízo, e após a morte, unidos a eles, porque o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, informou, que eles estarão, no paraíso, astagfirullahaladzim, li, wala, nos contestados, o destino um voto, ane, o, oian, o o o o o a o o o